E estudantes que usam a meia entrada em cinemas, teatros e shows, muita atenção. A carteira de estudante no padrão nacional passa a ser a única aceita nas bilheterias para ter acesso ao benefício. E para esclarecer os estudantes, uma campanha foi lançada hoje. O vídeo vai ser exibido nas salas de cinema de todo o estado a partir das próximas semanas e cartazes também vão alertar para a mudança. A exigência da carteira unificada, emitida pela União Estadual, no caso dos universitários, e pela União Gaúcha, no caso dos secundaristas e alunos do ensino fundamental, já vale desde o final do ano passado, com a definição dada pelo Estatuto da Juventude. Mas muitos estabelecimentos ainda aceitavam outras formas de comprovação, mesmo reclamando de possíveis fraudes. O PROCON do Estado, junto com alunos e empresários, fizeram a campanha para esclarecer a mudança. A ideia é que o prazo de tolerância já terminou, a lei já está há um ano em vigor, então a campanha visa a conscientização do estudante através dessa campanha, para que eles possam saber que tem que fazer a carteirinha, que ela é válida, ela evita fraude, é uma segurança para os empresários e também para o meio estudantil, para garantir o seu desconto. A carteira pode ser encaminhada pelo site meiaentradaonline.com.br, ou solicitada na sede das entidades estudantis. O documento sai na hora. O que precisa levar? Um atestado de matrícula, CPF e RG, a foto também é retirada na hora. O pagamento pode ser feito ou diretamente no banco, ou também pode ser feito por cartão de crédito. Nós temos hoje, através da carteira com o QR Code, que é a certificação digital, ela é aceita em todo o território nacional. Então, quando eu chegar no cinema e apresentar a minha carteira do estudante, o meu lugar, 3A, por exemplo, ele estará com o meu nome, com o meu CPF e com a universidade que eu estudo. Muitas vezes o estudante chegava e levava um atestado de matrícula, ou levava uma outra carteira que não era a que estava na lei, e isso gerava constrangimento, tanto para o aluno como para o dono do estabelecimento, que tinha que esclarecer que não era. Então, acho que é uma campanha de esclarecimento de direitos. A validade das carteiras vai até março de cada ano. Isto porque o documento está condicionado à matrícula em instituição de ensino.